Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. A gente vai começar agora mais um webinar da Escola de Dados. Ele é parte do programa de membresia da Escola de Dados, onde a gente convida alguns especialistas para compartilharem conhecimento com as pessoas apoiadoras do programa da Escola de Dados, que é um programa educacional da Openology Brasil. E, posteriormente, esse vídeo vai ao ar de forma aberta e gratuita no YouTube. Então, para quem estiver vendo aí depois no YouTube, fica o convite de conhecer mais do trabalho da Escola de Dados e do nosso programa de membresia. Os links estão aqui na descrição, vão ficar na descrição do vídeo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Tiago Santos. Eu vou deixar a cargo dele se apresentar e contar um pouco do trabalho dele, mas é um profissional que tem uma trajetória bem interessante desse universo de dados abertos aqui no Brasil, a trabalhar em uma das empresas que são referências, uma das maiores empresas que atuam na área de dados espaciais, que é o Mapbox, que é uma ferramenta interessante para jornalistas de dados, pessoas que trabalham com dados geográficos. Mas acho que na apresentação o Tiago vai falar não só da ferramenta também, mas compartilhar um pouco dessa experiência e das visões dele, algumas dicas sobre dados geográficos de forma geral para além do Mapbox. não vou me prolongar muito, Tiago, deixo o seu Carvêncio apresentar com mais detalhes, só queria novamente agradecer bastante você ter aceito o convite e obrigado. Vou ficar, como eu disse, pessoal, quem está entrando depois, acompanhando perguntas e respostas e o chat também. A gente tenta... o Tiago apresenta e no final a gente faz uma discussão mais aberta. e horizontal. É isso. Obrigado aí, Tiago. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Adriano, pelo convite. É um prazer estar aqui apresentando. Vou começar compartilhando a minha apresentação por um minuto. Ok. Consegue ver? Está ótimo. Está no cabecinho. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Tiago. Eu trabalho na Mapbox há seis anos. É uma empresa de mapas e... Não só mapas, mas a gente tem serviços de navegação, de geocoding, serviços de IS em geral. E eu vou fazer essa apresentação aqui. Eu não quero tornar essa apresentação um material promocional da Mapbox. Então, eu vou contar um pouco da minha história para a Mapbox, o que me levou a conseguir esse emprego na Mapbox, o que chamou a atenção deles, que eu acho que é uma história bem interessante. Espero que inspire as pessoas que têm muito a ver com dados abertos. E como o meu background é de desenvolvimento de software, na Mapbox eu sou desenvolvedor de software e trabalho com programação, não sei mais, mais. Mas a minha raiz sempre foi desenvolvimento open source e dados abertos. Então, vou contar um pouco dessa história e espero que inspire outras pessoas a fazerem algo semelhante. Então, mais uma vez, eu trabalho na Mapbox. A Mapbox tem como principal produto os mapas. E esses são dois exemplos de mapas que, feitos usando a nossa tecnologia, a gente recentemente lançou essa parte 3D. E o foco da Mapbox é a customização. Então, você fazer um mapa completamente diferente do que a gente está acostumado, de outros provedores de mapas. Você pode customizar os dados, customizar a apresentação dos dados, todos os aspectos. E eu prometo que esse é o último slide que eu vou falar aqui, que é meio promocional. Então, vamos lá. Tudo começou... Eu moro há seis anos na Finlândia e... Você pode se imaginar, assim... Desculpa, eu moro há 11 anos na Finlândia, mas foi por volta do meu quinto ano na Finlândia. Eu já tinha esgotado todas as coisas que eu podia fazer no inverno. Não consegui praticar nenhum esporte de inverno de forma minimamente decente. Então, eu estava em casa procurando o que fazer para ver se o inverno passava rápido. E fui apresentado para um amigo ao projeto OpenStreetMap, que é um projeto de dados abertos. A ideia do projeto é tentar fazer um mapa aberto do mundo. Aí, conversa vai, conversa vem, ele falou da minha cidade natal, que se chama Pará de Minas, e coincidentemente, Pará de Minas não tinha absolutamente nada no mapa. Então, por falta do que fazer, resolvi mapear Pará de Minas. Então, como mapear alguma coisa no OpenStreetMap? Primeiro, você usa um editor. Normalmente, tem um editor que é bem usado, que chama ID, na própria interface web do OpenStreetMap. E tem um um pouco mais avançado, que permite você mapear um pouco mais rápido, chama JOSM, que é um aplicativo em desktop. Comecei com ID, aí logo fui para o JOSM, para ver se eu ficava mais produtivo. Você precisa de ter acesso a imagens de satélite, ou outra referência para você desenhar as ruas em cima das imagens de satélite. Isso requer muita paciência, isso se chama tracing. Você não pode fazer isso com qualquer imagem de satélite, porque é um trabalho, se você pegar de um provedor que você não autorizou, que não te autorizou a derivar dados da imagem de satélite, pode ser uma violação de copyright. Felizmente, muitas empresas, a Mapbox é uma delas, disponibiliza imagens de satélite para tracing no OpenStreetMaps. Então, nessa parte, o OpenStreetMaps está muito bem. As imagens de satélite nem sempre são perfeitamente alinhadas. Então, uma coisa que você pode fazer, se você está mapeando a sua cidade, simplesmente você dá uma volta de bicicleta, alguma coisa de carro, com GPS, o seu próprio celular, gravando a sua rota, e você joga em cima do mapa para ver se está tudo alinhado certinho. Uma vez que você faça tudo isso, você ainda precisa colocar o nome da rua. Você contribuir para o OpenStreetMaps, para essa base de dados aberta só com as ruas, já é algo excepcional, já é uma contribuição muito bem-vinda, mas uma contribuição mais completa é você colocar o nome da rua. Quando eu comecei a mapear a minha cidade, eu, incrivelmente, foi algo até nostálgico, eu sabia o nome das ruas, quase todas as ruas do meu bar de cabeça. Porém, chegou uma hora que a memória começou a me falhar, e o Pará de Minas é pequeno, a gente vem que é uma roça, estão gravando isso, né? Mas não é tão pequeno assim, né? Aqui eu estou mostrando um pouco como é a interface do ID, então, você está vendo que são dados sobrepostos em cima de um mapa, e você vai simplesmente desenhando essas linhas. No caso, você pode desenhar em cima dos prédios. Eu, pessoalmente, mapeei a prefeitura da cidade, os Correios, essa escola municipal, o Fórum, a igreja, porque toda cidade de Minas, para ser completa, tem que ter uma prefeitura, uma igreja e um Correio, né? Uma escola. Mas, infelizmente, o Pará de Minas está faltando muitos prédios, então, esses são os únicos prédios que estão hoje mapeados. A questão de ruas, eu e outros contribuidores mapeamos quase tudo, então, hoje está completo. Mas é um trabalho que requer bastante paciência, inclusive minha esposa achou que eu estava ficando louco, na hora que ela viu eu fazendo isso, e eu tentei explicar para ela o que eu estava fazendo. Mas, quando eu estava fazendo esse trabalho, chegou um momento que, como eu mencionei, que não tinha o nome de ruas. Então, você tem algumas opções nesse caso. Você pode ir lá, simplesmente ir lá, e olhar o nome da rua que você não sabe, e anotar, tirar foto, você mesmo. Isso é uma opção, muita gente até faz isso. Outra opção é você saber, simplesmente saber de memória, isso é um pouco questionável, porque, assim, humanamente impossível alguém saber o nome de todas as ruas de uma cidade. Se alguém está mapeando por memória a cidade inteira, a gente pode gerar uma certa desconfiança, ou a gente tem alguma pessoa ali que merece o Guinness. Mas, no meu caso, foi os arredores onde eu morava mesmo. Ou, então, você acha uma fonte de dados aberta. O que não pode ser feito é, você não pode usar fotos de, algo como a Google Street View faz, e olhar qual que é a plaquinha do nome da rua, porque isso é derivar dados. E usar uma base de dados proprietária. Ou seja, você vai na internet, acha um mapa de alguma outra empresa, e ver o nome da rua e copia. Isso, eu não sou advogado, não estou aqui para dar conselho legal, mas a recomendação do Open Street Maps é porque, em algumas jurisdições, isso seria legal. Em outras, não. Mas o objetivo do projeto é fazer um mapa que é legal em todo o mundo. Então, o denominador comum é não usar fotos da base de dados proprietários para que o mapa seja um mapa usável em todo o planeta, sem problemas de copyright. Aí, todo mundo se pergunta, mas se a rua é pública, como é que o nome pode ser privado? Chega a ser algo bizarro, mas é o que é. Igual eu disse, em algumas jurisdições, você olhar as fotos ou ter base de dados proprietários seria legal, porque a rua, o nome da rua poderia ser considerado domínio público, porém, mais uma vez, a recomendação do Open Street Maps para que o mapa seja legal em todas as jurisdições é usar os métodos que eu mencionei. Então, eu parei, estava bem frustrado e, por sorte, um integrante da comunidade do Open Street Maps Brasil chegou para mim e falou, Tiago, você já deu uma olhada no IBGE? O IBGE tem uma base de dados incrível e pode ser que tenha os nomes das ruas. IBGE, eu sou suspeito a falar que sou um fã. Depois que eu conheci, comecei a explorar os sites, o FTP deles, eu achei muita coisa assim, tem muitas joias ali que eu queria ter mais tempo para poder explorar. Eles fazem um trabalho realmente incrível, muito importante, disponibilizam muitos dados e, entre eles, tinham dados, os dados do Censo de 2010. quando os recenseadores iam para as ruas fazer a contagem das casas, eles recebiam o mapa impresso e esse mapa impresso tinha o nome das ruas. Mas eles precisavam imprimir esses dados. Eu não sei dizer se os recenseadores eles mesmos imprimiam, eles ou elas imprimiam os dados ou se era o escritório do Censo daquela região, como era feito, mas o fato é que o IBGE disponibilizava PDFs com regiões censitárias. Eu também não sei dizer exatamente qual é o critério para definir uma região censitária, mas me parece a densidade populacional. Eu notei que cidades pequenas tinham muito poucos e eles... fotos, esses mini-mapas que eu estou mostrando, e eles cobriam áreas grandes em cidades pouco densas e cidades bem densas tinham diversos desses mapas e cobriam áreas menores. Então, o que você está vendo de amarelo é um setor censitário. Então, um recenseador deveria ir nessa área e perguntar o questionário do Censo para os habitantes. Então, o que a comunidade do OpenSuite Maps fazia era, no caso, eu teria que achar a Parra de Minas, aí, a Parra de Minas tem 130 PDFs, aí eu teria que procurar entre esses 130 PDFs a área que eu estou mapeando e ver o nome da rua e ir lá e achar, ler esse nome da rua e digitar no OpenSuite Maps. Isso é um trabalho árduo, porque esses PDFs são pesados, se você está num notebook, é um computador não tão potente, deixa o computador lento, consome bastante memória e é difícil localizar o PDF. Como exemplo, o Parra de Minas tinha 130 PDFs. E, nesse caso, seria legal fazer isso, porque a gente, ao perguntar para o IBGE qual era a licença desses PDFs, eles falaram que era o domínio público, mas se a gente fosse derivar os dados, a gente deveria colocar uma atribuição, pela senhora, veio do IBGE. Então, como via de regra, quem estivesse mapeando usando esses PDFs, poderia usar, colocar o nome da cidade, desde que colocasse fonte igual IBGE. a gente documentou tudo isso no... Não eu, as pessoas que já usavam esses PDFs de documentar o procedimento todo no wiki do OpenStreetMaps. Só que, quando eu estava usando isso, eu vi que era impraticável. Eu ia demorar muito para mapear minha cidade usando isso. Aí, eu percebi uma coisa, no canto do PDF existiam coordenadas geográficas, tanto no canto superior quanto no canto inferior, nos cantos inferiores. Quando eu vi isso, eu tive... Eu tive, tipo, um momento de eureca, né? Eu falei assim, olha, o que eu posso tentar fazer é ler esses números, esses números eram... Eles eram parte da imagem, então não era algo que você poderia ir no Word e selecionar. Eu teria que tentar extrair esses números usando visão computacional. E, uma vez que eu conseguisse as coordenadas as coordenadas dos cantos desse mapa, eu conseguia georreferenciar essas imagens. Então, eu parei de mapear completamente, gastei um bom tempo desenvolvendo um software para poder processar esses dados. e o resultado foi algo assim. Isso aí, isso aí, são vários PDFs conectados à resolução. Acho que não está tão boa, mas não é um mapa bonito. As ruas não se conectam perfeitamente, mas quando você está mapeando, você pode... Você tem a opção de usar esse mapa como referência e isso funcionou muito bem para poder extrair os nomes das ruas. Ele eliminava o trabalho de você ter que procurar o PDF, porque as ferramentas de edição do OpenStreetMaps, ele já abriu o mapa exatamente no local que você estava olhando. Ajudou bastante também em comunidades remotas, porque, incrivelmente, o IBGE tinha dados de comunidades ribeirinhas no Amazonas, por exemplo, que não constam em nenhum mapa e são bem difíceis de serem vistas nas imagens satélites. Então, levou o mapa a essas comunidades e também virou uma fonte legal de extração de nomes de ruas. que eu vou fazer. O outro resultado disso também foi... Aqui, eu estou dando como exemplo essa ferramenta o JOSM, para mapear. Vocês podem ver assim, eu tenho a imagem de satélite, em cima dela você coloca o mapa, a layer do IBGE e em cima de vermelho são os dados do OpenStreetMaps. Então, uma vez que você desenha a rua em cima da imagem satélite, você tem uma outra referência para extrair o nome da rua, que você tem que manualmente digitar. mas isso foi uma evolução enorme na época. Eu fiz isso para Pará de Minas, aí eu mostrei isso para a comunidade, os membros da comunidade falaram, nossa, isso é bem legal, você pode fazer isso para a minha cidade. Eu me lembro que a primeira pessoa que me pediu, acho que pediu para Joinville, eu fiz, aí pediu para outra cidade, eu fiz, aí na quinta cidade que estavam me pedindo para gerar o mapa, eu falei assim, olha, peço licença, eu vou gastar um tempo, talvez eu fique um mês ou um pouco mais, ou menos um pouco processando esses dados, mas eu vou tentar fazer para o Brasil inteiro para poder, para que todos tenham acesso. E foi o que eu fiz, eu, um colega impressou um servidor na internet para processar esses dados, que a gente chegou a baixar todos esses PDFs do IBGE, são, foi muitos dados, muitos gigabytes de dados, essa aí é a ferramenta que eu usei para poder fazer todo esse processamento, eu coloquei no GitHub como open source para quem quisesse tentar reproduzir o que eu fiz, mas, o que aconteceu foi o seguinte, isso gerou um mapa de 70 gigabytes depois que eu, depois que eu processei tudo, eu tinha 70 gigabytes de dados que eu não tinha, não sabia o que fazer. Esses dados, eu tive, eu tive uma certa sorte porque haviam pessoas da Mapbox que estavam acompanhando a lista do OpenStreetMaps Brasil, viram o que estava acontecendo e vieram, entraram em contato comigo e falaram, Tiago, isso é bem legal, você liberou, destravou dados que são bem úteis, a gente pode disponibilizar todo o espaço de armazenamento que você precisar para que o pessoal do OpenStreetMaps possa usar o seu mapa para mapear o Brasil. Então, foi isso que aconteceu, eu tenho alguns comentários a fazer a respeito desses dados em particular do IBGE, uma coisa que foi bem, foi bem, foi muito bom é o fato do IBGE colocar boa parte dos dados em domínio público, eles são de fácil, esses dados também eram de fácil acesso, estavam no FTP aberto, o que significa que qualquer pessoa poderia ir lá e baixar, você não precisava se cadastrar, você não precisa pedir permissão, está lá, para quem quiser, tem um pouco, tem um contraponto a ser feito que é um pouquinho difícil de achar, assim, precisa de um processo, vamos dizer, de garimpagem de dados, IBGE, porque eles têm muita coisa, mas é bem louvável que é de fácil acesso. Aí, entra o problema do formato dos dados, não é amigável, a PDF e imagens não é um formato de dados que é acessível, principalmente para você processar. Então, o que eu fiz, de certa forma, foi um gambiar, um walk-around no fato de ser um PDF, porém, conversando com o pessoal do IBGE, eles fizeram isso porque era licença que eles tinham de publicação desses dados na época. hoje, eles já publicaram esses dados, acho que a licença, eles conseguiram a licença para poder publicar esses dados num formato amigável, de mais fácil processamento e membros da comunidade de Open Maps Brasil já processaram esses dados e fizeram um upgrade no mapa que eu fiz que geraram hoje um mapa de uma qualidade muito melhor. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para perguntas. Por enquanto, acho que não tentou nada aqui, deixa eu dar uma olhada novamente no chat, acho que não, talvez o pessoal esteja aguardando aí para o final. Tem mais um pouquinho? Você quer seguir ou você quer já abrir para a gente fazer a conversa? Não, vamos seguir então, tem mais um pouquinho aqui. Também. Então, como eu falei no começo, após fazer esse trabalho, a Mepox entrou em contato comigo, ofereceu espaço, também me ofereceu emprego. Isso foi uma coisa muito bacana que, quando eu comecei esse trabalho, eu não tinha menor pretensão de trabalhar na Mepox, na verdade, eu nem conhecia a Mepox. Agora, tem uma, o que eu percebo é que a gente está em vias de ter o censo 2021. É claro que a situação que a gente vive hoje, isso é algo incerto, mas me parece que o IBGE, até onde eu sei, pretende fazer o censo 2021. Os dados do censo são algo incríveis, os dados são incríveis, é tanta informação, a densidade é enorme, inclusive, o que gerou essa lei que eu trabalhei foi, de certa forma, os dados do censo, mas eles atualizam muita coisa, por exemplo, existe um banco de dados de faces de logradores, que eu sei que o pessoal do censo atualiza, eles atualizam o nome das ruas, e no contexto de mapas, de OpenStreetMaps, tem muita coisa que pode ser importada dos dados do censo e gravados no OpenStreetMaps. uma coisa que eu sempre faço, inclusive, voltei a fazer agora, eu vi que esses dados que eu usei para gerar minha lei, depois a comunidade usou, depois de alguns anos, usou uns dados mais novos, eu vi que foram atualizados recentemente, em setembro do ano passado. Eu vou dar uma olhada para ver se a gente consegue fazer uma lei ainda mais atualizada, mas é sempre muito bom ir na área de downloads do IBGE, ver a parte de geossciências, principalmente, a que mais me interessa, e tem muita coisa estatística que é bastante interessante. Como exemplo, tem esse mapa, mapa político do Brasil, acho que muitas pessoas conhecem, eu estudei por parte da minha vida em escola pública, sempre tinha na parede da sala tinha um mapa político do Brasil, essas coisas, características, esse mapa ele é gerado a partir dos dados do IBGE, então, em teoria, alguém conseguiria pegar esses dados, processar e gerar esse mapa em formato digital. Aí está a versão Instagram, que essa é a versão do IBGE, eu tentei fazer algo, consumir esses dados e fazer a minha versão, ficou nem de longe tão bonito, porque eu reconheço minhas limitações, eu não sou um cartógrafo, não sou um designer, trabalho com as ferramentas que geram os mapas, mas eu, como designer, não dei certo, não. mas o importante aqui é que esses dados estão lá para serem usados. Inclusive, boa parte do OpenStreetMaps, o cliente de regiões administrativas do Brasil, foram todas importadas, se não me engano, do IBGE para o OpenStreetMaps. uma parte que eu vi que também é relacionada a mapas, que é um trabalho fantástico que o IBGE está fazendo, que é dedicado à pandemia, tem dados bastante, bem completos, interessantes, que ajudam, eu acho isso tão fantástico que ajudam as pessoas que tomam decisões a tomarem decisões melhores e mais eficientes, principalmente com recursos escassos, qualquer decisão mais eficiente pode salvar vidas nesse momento que a gente vive. O que as ferramentas da Mepox podem ajudar, no caso, talvez fazer uma visualização, uma visualização de densidade populacional de São Francisco. uma visualização interessante, talvez usando a mesma técnica de extrusões de geometria, seria fazer onde tem mais casos de Covid, então as autoridades poderiam tomar decisões melhores e ajudar essa população que está mais afetada pela pandemia. a forma como isso é feito na Mepbox seria usando essa ferramenta que é o Mepbox Time Service, é uma ferramenta de consumo de dados, você tem que preparar os dados num formato que essa ferramenta ingere e ela processa e transforma em dados que podem ser visualizados nas nossas ferramentas, é uma ferramenta paga, tem uma boa parte das ferramentas que a Mepbox tem, a gente tem muita coisa para pessoas, tem coisa para proprietária também, e praticamente todos os nossos serviços têm um plano grátis até um certo quantidade de uso. porém a Mepbox faz um trabalho bem bacana com organizações não-governamentais e pessoas com iniciativas sem fins lucrativos foi o meu caso quando eu estava fazendo aquele mapa do Brasil para ajudar o OpenStreetMaps, foi o meu primeiro contato com a Mepbox, mas como exemplo mais recente, a Mepbox contribuiu com a hospedagem daquele mapa da agência Lupa que chama Epicentro, que fala assim, você digitou a sociedade e fala assim, imagine aqui as pessoas ao redor com Covid, esse mapa até saiu no Fantástico, achei bem bacana também, esse insight é bem legal para gerar awareness, gerar não sei se falava, bem, que as pessoas tomem conhecimento da gravidade da situação. Então, portanto, encerro a minha apresentação muito obrigado, Kitos em finlandês e estou aberto a perguntas. Legal, muito obrigado, Tiago, a gente estava conversando aqui no chat, Fernando Barbari comentou que temos um epicentrista aqui no webinar, que é o Tiago Maranhão, que foi uma das pessoas que participou do desenvolvimento, aí comentei no chat, Tiago, enfim, se você quiser ligar o mic e o microfone eu abri para contar um pouco como vocês usaram o Mapbox, o que vocês acharam da ferramenta, aí fica à vontade também mostrar o projeto, se você quiser mencionar. Eu tinha uma pergunta, Tiago, aí Tiago, agora Tiago com TH, Tiago Santos, Tiago Maranhão, eu queria, se você pudesse comentar um pouco da questão da mudança da licença, da recente, das últimas versões, assim, o que que dava para fazer nas versões antigas, ainda dá para usar a versão aberta, o que que mudou com essa questão da mudança na licença? recentemente, a ferramenta de mapas para web, a gente teve uma mudança de licença, a ferramenta ainda é open source, mas com a licença de proprietários, que significa que você tem acesso ao código fonte, porém, com algumas restrições de uso. O que não dá para fazer com a versão nova por enquanto, a versão nova que é proprietária está em desormento ativo, a outra está sendo mantida pela comunidade. A principal diferença hoje da versão proprietária para a versão livre, né, são as camadas, são duas camadas no mapa, que é a camada de terreno, essa daqui é a parte superior da tela que estou mostrando, e a camada de céu, skybox, que é quando você inclina o mapa de forma que você consegue ver o horizonte, você pode ter uma simulação de céu, tipo, você pode colocar um sol nascendo, um sol se pôr, e mudar essas coisas, essa hoje é a principal diferença. Mas tem essa perspectiva da comunidade seguir, você acha que tem uma perspectiva da solução com uma licença aberta seguir ativa, sendo desenvolvida? assim? Olha, isso é difícil falar, eu acho que, espero que sim, o software livre, acho que, o difícil mesmo seria, o projeto é muito grande, e isso é uma opinião pessoal, não estou representando na epóxi, é um bem pessoal como desenvolvedor open source. Quando o projeto do open source é muito grande, o nível, o grau de dedicação que exige é muito grande, então, eu acho que a única forma que eu vejo do projeto ir para frente é, se tiver empresas por trás que vão patrocinar algum desenvolvedor para ser um mantenedor e dar total liberdade para esses desenvolvedores, a gente tem exemplos disso, por exemplo, o Linux, o kernel do Linux, o Linux Tobols é patrocinado pela Linux Foundation, então, você dá uma certa independência para ele, tem outros projetos que seguem o mesmo modelo, tem uma fundação, ou, caso contrário, caso contrário, acho bem difícil do projeto romper muito, assim, dado a complexidade, do projeto, não é um projeto que você pode tocar ele para frente no final de semana ou no tempo livre, né? Só, talvez, não sei se isso é claro para todo mundo, o que mudou a licença foi a biblioteca JavaScript, né? Correto. Se você puder falar um pouco, assim, talvez, dos componentes do Mapbox, porque, assim, tem uma biblioteca, mas tem a versão web, para quem não conhece a ferramenta, como que você dá um panorama, assim, geral desses componentes? A Mapbox, na parte mapas, especificamente, a gente tem o software que a gente usa para poder desenhar o mapa na tela do seu computador, esse a gente chama Mapbox GLJS, esse é o versão desktop, a gente tem um que chama Mapbox GL Native, hoje em dia a gente chama de Maps SDK, para Android, para Android e iOS, então, a ideia é, você usa uma ferramenta, o ponto de partida da Mapbox é uma ferramenta que se chama Mapbox Studio, que é como se fosse um Photoshop para mapas, você faz o design do seu mapa, você publica e você usa o nosso software de renderização de mapas para web e para celular que você vai ter um resultado idêntico em ambos e o que você vê no estúdio é o que o seu cliente vai ver na página da web ou no celular, no seu aplicativo. em cima dessas ferramentas a gente também disponibiliza ferramentas para processamento de dados. A Mapbox vai lhe prover o que a gente chama de inglês Base Map, esse mapa base que é um mapa bem completo com nomes de ruas, com pontos de interesse, também a gente tem imagens satélites, informações de altitude e tudo mais que já dá para fazer muita coisa. Mas vamos supor que você está fazendo um mapa sobre incidência de Covid no Brasil, como você faria esse mapa? Você usaria o mapa base da Mapbox e você adicionaria, aumentaria esse mapa usando dados do IBGE ou seja qual for as suas fontes. Então a Mapbox tem ferramentas para consumo de dados e uma vez consumidos esses dados, você usa o estúdio. para poder estilizar da forma como vocês estão vendo aqui, fazer highlight ou destaque dos dados que você quer apresentar ao seu cliente. A ideia nossa é empoderar a customização dos mapas e fazer isso de forma que requer menos código. Então as ferramentas são voltadas para o design, então você teria uma barreira muito pequena para poder colocar um mapa no seu website e você gastaria mais tempo usando a ferramenta estúdio que é uma ferramenta de design e quem é familiarizado com o Photoshop vai se sentir em casa para poder fazer a apresentação dos seus mapas sem código. Então, ou seja, para um jornalista, um comunicador, uma pessoa que está querendo trabalhar com mapas, o que o Mapbox oferece hoje em termos gratuitos, ela consegue, por exemplo, pegar um shapefile, pegar um arquivo geográfico, subir lá na plataforma, estilizar ele e incorporar isso depois no site dela, sem precisar necessariamente mexer com a biblioteca JavaScript. É, essa ideia, essa ideia, porém, para fazer um site interativo, por exemplo, o site do Epicentro, aí sim, requer um pouco de código. a gente disponibiliza APIs para fazer alguns efeitos de forma que, por exemplo, aquela animação do Epicentro quando vai mudando as câmeras, você faz, por exemplo, mude essa câmera dessa posição A para B e a animação é feita para você. Então, a gente tenta minimizar, mas uma vez que o site é interativo, vai precisar de código. As nossas interfaces são bem documentadas, têm bastante exemplos. Gostaria até de ouvir o feedback aí, mas é sempre bom, mas a gente está sempre tentando fazer o melhor para diminuir o atrito para fazer um site legal com mapas. Eu já convidei o Thiago reforço aqui, se não puder também, Thiago, tranquilo, a gente está em alguma outra função aí. Eu já usei o Mapbox num projeto, posso até compartilhar a referência depois, mas é isso, a plataforma de publicação já estava integrada ao Mapbox, então essa parte aí já estava feita e eu conseguia só ir carregando lá no Mapbox Studio, que o Thiago falou, ia carregando o shapefiles e chamando no publicador. Mas, de fato, o Mapbox Studio é bem interessante para ir estilizando e fazendo essas visualizações. Não sei se não sei se você achar que fica apertado ou que não cabe, tudo bem, também você diz, mas teria algum projeto, alguma coisa que a gente possa abrir aí na interface para, de repente, quem nunca viu entender, talvez não concretize o que a gente está falando. Deixa eu ver aqui. A gente está vendo o seu slide agora. Tá, eu vou tentar o estúdio aqui. Agora parou, mas, pessoal, também sei se alguém mais, além do Thiago, já usou a ferramenta. Tem alguma outra dúvida, ou questão, não só sobre o Mapbox, mas a gente falou antes também um pouco ali dos dados espaciais do IBGE, o Thiago compartilhou um pouco da experiência dele processando esses dados, em vários formatos. Se também vocês tiverem questões ou comentários ou alguma coisa para compartilhar, fiquem à vontade para mandar tanto no bate-papo quanto no Q&A ou ligar, levantar a mão para ligar o áudio. Thiago, quando você quiser compartilhar de volta, fique à vontade. Uma coisa só para continuar sobre essa experiência também da ferramenta que achei muito interessante e que é um recurso que acho que o Epicenter trabalha de forma bem exemplar, assim como o Thiago falou também, que é dar a facilidade para fazer mudanças de perspectiva no mapa. então pensar esse mapa não só como uma coisa 2D, mas uma possibilidade de se trabalhar ângulos de câmeras diferentes e usar esses recursos para ir guiando um pouco o leitor ou numa história, porque você consegue, por exemplo, dar zoom numa parte, contar algo, depois migrar para uma outra parte do mapa. Eu vou compartilhar esse projeto que eu fiz, que usa o Mapbox, se alguém quiser dar uma olhada, e uso ele um pouco nessa dimensão do que se chama de scrolling, scrolling telling, uma história de scroll com storytelling, você vai rolando a tela e vai navegando no mapa. Deixa eu mandar aqui no chat, a gente bota também na descrição do YouTube depois os links e as referências. Ok, acho que eu consigo compartilhar aqui a a a minha tela vamos lá vocês conseguem ver a minha tela? Está sim, estamos vendo as camadas sim, então aqui, essa é a ideia do Mapbox, é algo como um Photoshop para mapas, então todo o aspecto do mapa é customizável, então vamos supor, esse aqui é um label de cidades, aí você pode simplesmente clicar aqui e vamos supor, se você quer ele de outra cor, você muda a cor e não só disso como por exemplo a cor da da a cor do chão aqui do ele está fazendo uma interpolação, obviamente eu estou avacalhando esse mapa aqui, né, nessa demonstração, mas coisas do tipo terreno 3D, simplesmente pode ativar aqui, vamos exagerar um pouco, como que é essa questão da modelagem, a elevação, um modelo de elevação digital, né, no Brasil, assim, tem só das principais cidades, como que é? Nós temos praticamente o Brasil inteiro, só que a qualidade, no caso a resolução, é variável, eu não sei de cabeça quais são os lugares que tem as melhores resoluções, mas aqui em em Paria de Minas estava bem bacana os dados, assim, eu estava fazendo um tracking, subi uma montanha aqui, e depois eu fui pegar, eu peguei os dados no GPS e fui ver com elevação, assim, ficou bem legal. Então, aí, por exemplo, cada... Desculpa. Eu estava falando que a cidade está num vale, aí você consegue ver bem as montanhas, assim, eu consigo reconhecer essas montanhas e ver quais são os pontos que são mais altos da cidade e tudo mais. Mirante da cidade. uma outra coisa que eu ia mostrar, assim, aqui a gente está usando o mapa base da Mepox, tem a gente, a Mepox tem bastante diferentes estilos que você pode começar, alguns templates, mas é preciso você fazer um mapa do zero e não usar dados da Mepox. Esse aqui é aquele mapa que eu tentei recriar do IBGE, você pode ver como é o mapa, a fonte de dados, foi os dados que eu processei do IBGE, não tem o resto do mundo, só tem a América do Sul, não tem muitos dados dos países da América do Sul, apenas as capitais, o nome do país e os dados ficam mais ricos no Brasil. Eu acho que algum design mais competente que eu conseguia fazer algo bem melhor porque os dados do IBGE são muito bons, mas eu, com minhas limitações, só consegui fazer isso mesmo. Aqui você consegue ver um pouco dos dados crues, aqui são os dados não estilizados, você pode ver que tem bastante coisa. Então, assim, para o pessoal que nunca viu a ferramenta, cada camada dessa é um shapefile, um arquivo que você subiu para ir para o Mapbox, não é? Sim, foi bem esse, eu subi, eu peguei os dados do IBGE, eles tinham um shapefile com todos os limites administrativos, aí depois tinha um com os pontos da cidade, tinha um com com rios, com algumas estradas, e você vai jogando, a ideia é você jogar os dados e depois você usa essa ferramenta para estilizar e mostrar para o usuário apenas o que você quer que o usuário veja. Claro que na hora de processar os dados, tem alguns cuidados que devem ser tomados, por exemplo, você vai querer diminuir a densidade de informação à medida que você afasta da informação, por exemplo, nesse zoom level que eu estou aqui, qual zoom level que eu estou? Imagino que eu estou no zoom level 3, no 0 você vê o mundo, mas no 3 você vê, consegue ver todo o Brasil. Se você colocar o nome de todas as cidades aqui, os dados vão ficar muito pesados e você não vai mostrar esses dados porque não faz muito sentido você mostrar todas as cidades do Brasil quando você está mostrando apenas o país inteiro. Talvez faça mais sentido mostrar só as capitais ou as cidades mais populosas. Então, quando você estiver ingerindo os dados, você tem que colocar filtros para que a máquina o nosso software consome esses dados façam dados mais leves para você. Eu mesmo já cometi esse erro assim, quando eu estava ingerindo os dados, eu não coloquei os filtros, aí chegou no zoom level 3, a visualização tinha vários megabytes porque os dados eram densos e eu não estava mostrando para os usuários todos os dados. Então, isso é inútil. Aqui você pode ver como essa visualização dos dados cru, você pode ver que eu coloquei as cidades a partir do zoom level 4, já tem os pontos da cidade. Talvez eu não precisaria. Vamos ver se eu estou mostrando alguma cidade aqui. Não estou, estou mostrando muito pouco, então, talvez não foi uma boa decisão que eu poderia ter filtrado. Aqui já tem alguns limites administrativos. eu acho que nesse mapa eu não estou mostrando os limites administrativos. Então, assim, existe um tomado de decisões na hora que você está ingerindo os dados, regras, filtros, mas é a melhor forma de aprender testando, vendo os seus dados. A minha recomendação, na verdade, é quando for fazer um mapa, comece com uma área bem pequena, igual você está fazendo a área do Brasil, você está fazendo o mapa do Brasil, comece só por um estado, um estado, pelo Rio de Janeiro, e veja como é que o layout de dados está ficando, que o processamento vai ser mais rápido, suas interações vão ser mais rápidas também, o ciclo subir dados, processar, estilizar, verificar, vai ser mais rápido, com menos dados. Uma vez que você acerte a mão, aí você já expande para o resto do país. As ferramentas da Bandbox, quando você está ingerindo os dados, você consegue definir bounding box, os limites geográficos. Então, você pode colocar um limite geográfico pequeno e depois, uma vez que você está acertou a mão, você expande o limite geográfico. Legal. Você pode mostrar um pouco da parte de exportação, de compartilhamento? Então, digamos aí, você já mexeu, não sei o que lá, você quer compartilhar isso com alguém? Ah, sim. Você pode vir aqui, aí, share, compartilhar, aí você tem um URL aqui, eu vou colocar um no chat, que todo mundo consegue acessar. Vamos lá. Deixa eu achar o chat. aí, esse link, você pode compartilhar com as pessoas que verem o resultado do seu mapa. É, aí vai ter uma visualização, uma espécie de visualizadora da Mapbox, e a Mapbox vai te dar também aqui esse, o que a gente chama de URL por estilo, está nesse formato que você usa no seu website, que aí vai abrir o mapa, da forma como você vê ele aqui no estúdio. em relação a, tem uma pergunta aqui, na verdade, de uma pessoa anônima que eu vou fazer antes desse comentário, que é, perguntou, falou que você era de Minas, e perguntou se você conhece algum trabalho envolvendo o Mapbox, com o Mapbox, sobre barragens de mineração. Lembrou aí da tragédia de Marino e Brumadinho? Não, infelizmente, eu não conheço. Inclusive, a minha cidade foi uma das cidades afetadas, a gente perdeu uma, uma das captações de água para a cidade e foi contaminada por isso daí, por esse acidente. Se alguém souber, por favor, me informar, eu gostaria de te conhecer. Esse link que eu mandei aí é de um trabalho que é sobre impactos socioambientais de mineração, não é especificamente de barragem, mas é sobre mineração e é na Amazônia, no caso Minas, não trata desses casos, mas usa o Mapbox e é de mineração. Está no chat aqui o link, se quiser dar uma olhada para quem quiser ver. só a gente está encerrando aqui, está chegando no limite, acho que só desse, compartilhar uma coisa dentro de experiência de quem já usou, talvez para quem está pensando em visualizar dados, aquelas opções ali do Mapbox de cores, de todos esses elementos visuais do mapa, ele dá opções bem fáceis ali de você conseguir mapear isso para dados. Então, você tem uma coluna lá que tem a quantidade, por exemplo, de casos de COVID por cidade, você consegue ali facilmente fazer, atribuir as escalas de cores, trabalhar esses aspectos de visualização de dados também, direto ali pela plataforma. bem interessante. Se você tiver alguma outra dica final também, acho que eu deixaria de perguntar final essas dicas, especificamente de visualização de dados na ferramenta e, enfim, o que mais aí você quiser complementar e últimas oportunidades também, se alguém ainda tiver comentário, dúvida ou quiser mandar uma mensagem. Manda aí. Eu queria encerrar agradecendo mais uma vez o convite. e também me colocar à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me contactar direto, tiago.th.mepox.com E, principalmente, pessoas que estiverem fazendo trabalhos sem fins lucrativos, como foi o caso do Eficentro e tudo mais, e precisar de um facilitador para entrar em contato com as pessoas da Mepox que auxilia essa iniciativa, pode entrar em contato também que eu posso conectar os pontos inclusive o trabalho do Eficentro eu acompanhei o que aconteceu quando foi, apareceu no Fantástico e eu estava sempre internamente na empresa divulgando isso para poder, vamos dizer assim, mostrar para a Mepox também que esse trabalho tem uma reflexão positiva no Brasil e está ajudando. E é isso, estou à disposição. Legal, bom, muito obrigado, Tiago, pela compartilhar sua experiência, seus conhecimentos sobre o tema. Pessoal, a gente tem mais um webinar no final do mês também sobre raspagem de dados, então já reforço o convite e novamente para quem está assistindo aí no YouTube depois, a gente deixa o link para conhecer mais o trabalho da Escola de Dados aqui embaixo. É isso, pessoal, então, muito obrigado pela presença, Tiago, todo mundo também que está aqui e boa noite. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.